Zé, não sei se você sabe, mas o Guarani tem um uniforme muito semelhante ao esporte. E diante do retrospecto contra o esporte no Pernambucano, traz um certo favoritismo ao Santa? Não, eu acho que a gente não pode pensar. No passado, o esporte está disputando uma divisão diferente, o Guarani é um outro clube, é outra estrutura, é outro investimento, é um grupo que a gente tem que respeitar e não subestimar, saber que tem a força não igual ao esporte. Mas eu acho que nós devemos entrar com a mentalidade, se é o esporte, todos os jogos têm que ser decisivos e a gente tem que procurar resultado, independente de qual seja o adversário, a gente tem que ter os cuidados necessários e continuar trabalhando com a maior seriedade. Sendo isso, o leão do Quareiri ou o leão daqui do Recife, a gente tem que respeitar e trabalhar com uma maior determinação e dedicação para buscar o resultado. E você não crê nem um pouco na superstição? Eu acho que hoje no futebol tudo pode acontecer, hoje não tem, como é que se diz, humano, existe galinha morta mais, e nós sabemos que as equipes, todas elas, vêm para ganhar do Santa Cruz, no momento que está vivendo o Santa Cruz, então por isso que a gente tem que resguardar. Sendo isso o leão em qualquer situação, a gente tem que trabalhar com esse mesmo espírito. Vamos ver, você mandou...